Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Parou, hein? Segura os cachorros aí, gente! Você tá bem? Estou! Não, Leon! Segura os cachorros, né? Parou aí, parou aí! Awesome! Olha, somos o final! Agora lássquei, gente! E aí, olha, abaixou a bandeira. Só vou ver o que é que tem aqui, porra, rabuleiro e xadrez, talvez me dê dinheirinhos, minha bala de escorpeta já foi de ralo. Na base do possível. Parou, parou. Parou, parou. Parou, parou. 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 Tchau, tchau. Cuidado! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu! Eles estão aqui! Dashley, corre! Para trás! Corre... 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 Não posso... Corre... Merda! Merda! Chesley! Corre... 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 Merda! Merda! Você está bem? Estou! Eu sabia que você viria... Eu sabia que você viria... Corre... Eu não posso... Eu não posso... Para o caminho... Eu não posso... Com o caminho... Eu incredibly... E eu... Um... Ahem. Boa, pra vender. Deixa eu ver aqui. Boa, pra vender. 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 Boa, pro vender. Boa. 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 o salão deve ser por aqui deve ser não é o salão a granada pesada e tem alguma leve que eu não tô sabendo e olha tem uma estátua lá em cima a estátua do leão que você deve gostar o violão em gosto mesmo eu não peguei esse bagulho ainda a senão não rima com carnaval à toa estranho boas vindas tem o produto novo em estoque parceiro ó a bolero o berserker aqui no chabal 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 tá faltando quatro vou deixar aqui rubi é nossa escolha aqui a cobra pega alguma coisa que não era para pegar deixa eu ver aqui a boa esse aqui velho eu preciso de dois três pronto obrigado e aí que eu come as casto a gente é um oi e aumentava a velocidade de ataque uma arma de acordo com suas necessidades ou é uma bom de melhoria eu não quero ser nova com o bom de melhoria mas bá fala comigo mas bá meu mas bá meu você deve notar a diferença trabalho mas baguri entra na minha tarde embora agora assistir um presidente e é cara o quarto é bem que saiu agora está podendo e ele é a firma conhece e esse trabalho é questão de destreza quantos quantos sabe a nenhum né eu faço porque eu quero porque eu gosto se fosse para fazer lá porque tem sobre o escrito aí eu tava tinha parado faz tempo eu criei um canal recentemente acho que tá ficando da hora cara só que ainda tem que arrumar um editor ainda para o meu canal no youtube ainda não tem nenhum editor não editor tipo não editor de pessoa editor mesmo de aplicativo não conheço nenhum que seja grátis tudo pago mas para que aplicativo que eu não entendi até agora 18 52 e que você disse aqui aplicativo que eu não entendi até agora aplicativo de edição assim tenho eu uso o davis resolve que é de graça você tem cheiro de combate é bom cara acredito por lá mano só que tem o premié também que é muito bom né é fácil de mexer o primeiro eu tenho o primeiro eu tenho o primeiro eu tenho o primeiro eu tenho o craqueado mas eu tenho é isso que importa acho muito louco o sony vegas só que poxa muito caro a licença tava quase já vi uma licença do sony vegas que tava com isso mais de mil reais ah mas isso é isso mesmo é pronto não para quem você vai editar um vídeo não vai fazer um filme para o hollywood não mas é porque assim mano você tem que entender na parede você tem que entender que é o seguinte hoje tem muita gente que ganha muito dinheiro do vídeo pô tipo assim para empresa grande ou então para youtube grande tipo o próprio youtube que faz o vídeo editar o próprio vídeo fica muito ruim claro em venda pelo lado do editor até faz sentido não mil reais é é é muito caro para o aplicativo estatua de cobras mas se a pessoa for ganhar o dinheiro dela fazendo isso até faz sentido um salão de jantar mas para o próprio youtube eu acho que comprar um aplicativo de mais de mil reais é meio caro sim aquela parada que eu falei para ti né mano tem muita gente que trabalha com isso né sim jogando o que de bom você jogando tá jogando aqui fazendo live resident evil 4 remakes a gente jogando força força ou da hora em um entende o cara que eu tenho um gtr então é você sair muitas missões assim descobri que o forza horizon roda acravado nos 60 fps no meu pc é um elogio isso é muito bom é isso é muito bom mesmo só que aí eu dei uma aumentada nos gráficos aí foi para 45 mas continua bom então 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 2 garfão e 1 colher 1 garfão e 1 colher eu queria mesmo 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 era jogar um gta 5 rp só que eu não tenho um gta 5 original muito triste eu acho muito da hora de ter rp ainda mais se for para quebrar assim como só tem esse se vier dinheiro ah não veio dinheiro veio um carro maior feio e aí e aí e aí e aí e aí os dois carros dois garfos uma colher e três os dois carros uma colher e e aí 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 se vai lutar contra o zumbis com dois garfos e sei lá quantas colheres com poso e aí e aí e aí O saco é o rango. Ei, eu não. Tudo certo, mas... Acho que não deve ser a hora. Pô, mano, esse microfone tá muito aberto, dá pra escutar muita coisa aí. Opa! Não tá. Nossa, aqui tem a bazuca, né, mano? Oh, mano, tristeza, hein, velho? Já tem uma bazuca. Tchau, tchau, tchau. Alô? Oi. Eu compro um caminhão, será? Não sei, mano. Você compraria um caminhão se você tivesse 800 mil? Não sei, mano. Depende, você quer o caminhão pra quê? Ah, sei lá. Não sei. Por quê não? Não sei. Ah não, não sei. Ele tem aeroporto. O que tá acontecendo? Fica atrás! Tá. Lúria! Lúria! Não sou Pelé? Não sou Pelé? Ele voltou! É um peixe! Piranha, é um peixe! Merda! É um peixe! Merda! É um peixe! É um peixe! É um peixe! É um peixe! Não, ainda não! É um peixe! É um peixe! É um peixe! É um peixe! Você está bem? Estou! Não, Leon! Caraca, se tiver aquele peixe que eu quero... Se tiver o peixe com o motor de gatinho... Não tem! Caraca, só tem um peixe no jogo inteiro! P.G.O.T. 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 É um tiro. Obrigado. 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 aí comigo pera aí foi mal escorregou e aí e aí e aí e aí e aí e aí Estamos avançando. A senhorita é otimismo. Debaixo deve ter alguma coisa. Debaixo deve ter alguma coisa. Exatamente o que eu pensei. Tem um monte de amarelo. Eu vou porque embaixador não falta. Acerto, meu irmão. Aí falou que já está todo mundo reunido. O que? Cuidado! 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 Bora, Ashley. Nossos destinos estão traçados. E lá ela, já está cansada, eu acho. E lá ela, já está cansada, eu acho. Meio antiquada demais para o meu gosto. Hum, que pena. Você ia ficar bem elegante numa dessas. Ficha prateada, para que serve? Não sei. Menina, para de bagulhar o esquema aqui. Chave pequena. Eita, que o pai está... O pai está cheio, hein. Eita, que o pai está cheio, hein. Eu vou fazer bala de magno. Eu preciso de bala de magno. Eu preciso de bala de magno. No meu caso, eu vou fazer bala de magno. Ok, quem está. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui tá com cara de boas, mano. Aqui deveria ser o lugar onde o Luiz Serra morre, né? No caso não é. Que dano é esse? Que dano é esse aqui. 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 Calma. Calma. Tá tudo bem? Calma. 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 E aí E aí E aí Ah, eles passam um pouco Mas, e aí Espero que não se mexa, né? E aí E aí E aí Não E aí E aí E aí E aí E aí Opa, acho que agora eu completei Maluco, o pai é brabo demais Tem uma mercadoria nova em estoque Dá uma olhada Boas-vindas, tem novidade aqui pra você Essa aí é bem grande Deve resolver seis Menino Cuida bem da arma, parceiro Caramba, que legal O dinheiro no bolso, ou Boas viagens Ó, ficou maior Caramba, agora deu pra organizar filé Ó, as coisas Caramba, agora deu pra organizar filé Ó, agora eles tem coisa, hein, mano Abriu essa porta aqui, né, mano Ah, aqui é o quê? É a última, né, mano? Vou mandar aqui Ixi, me ajuda, pelo amor de Deus, pô Tô nessa parte que já faz uma hora, pô Misericórdia, me ajuda Misericórdia, me ajuda Misericórdia, me ajuda Misericórdia, me ajuda O que é isso? Já fiz isso já, os meus cães aqui, mas... Meu Deus do céu, como dá não? Ó, dois garfos e uma colher e três facas e um pão. Um garfo e uma faca, um garfo e uma colher e duas facas. Meu Deus do céu, senhor. Agora que eu entendi Vem, filho, vem Não está rolando nada Espera aí, espera aí Está pensando o que? Está pensando o que? Espera aí, espera aí, espera aí Pelo amor de Deus Boa! Matamos a charada Matamos a charada Nossa Cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto Amigo, fica Intercede junto a Jesus Maria passa na frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruza a sangue, ensina a minha cruz Leon, as escadas Leon, as escadas Leon Para trás Por aqui Corre, vai Ruin Meu Deus do céu E aí, a gente vai rogar não? Ah, que bom Eu não vou passar essa fase difícil Minha filha, fica na porta assim não Vai que dá uma facada aí E tu, nossa, pega nas costelas Eu não vou correr Me espera, Leon Lá ela Acho que eu cheguei agora na parte dela Solo dela Nossa Agora, nossa Agora eu acho que eu vou dar uma parada aqui E eu vou lá na princesa lá, meu parceiro Agora é aí tu, nossa A barca Ashley Você Ah, lá ele Ah, lá ele Não me assusta assim Como é que mata esse rato? Não tem como matar Oh, parou aí Isso é um relógio? O caminho rumo ao Malos Malosolé Malosolé O culto Uma coisa assim Os ancestrais em repouso Os ancestrais em repouso Respondem à hora escurida Se procurai A bênção do Senhor Tendes coragem E não temeis a escuridão Maria passa na frente Pisa na cabeça Na serpente Os ponteiros se mexem Ah, lá ela É nada Vai, cara o papel Subiu Olha tipo É nada E aí E aí Você Por que é que eu vou apagar Vou apagar essa luz? Não Talvez dê para eu passar por baixo. Ah, é não. Maria Ladebaira o sol. Fala raposinha. Tá brincando? Cara, vocês já pensaram que esses caras que tem um boost assim, tá ligado? São sempre caras importantes, tipo Arquimedes, Leonardo da Vinci. Sempre são caras que tu olha assim e fala caraca, bicho. Que massa, né mano? Uma escadaria secreta. Deve levar para uma sala secreta ou algo assim. Se tu me der um susto, eu não sei não, hein. Será que esteve aqui? Ah, não. Tudo preso na chave aqui. Nossa, vai. Foi lá. Falei. 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 Tem que ter que ir atrás. Falei. 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 A frustra sagrada sede é minha cruz, família passa na frente. Não, obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí Boa, aí lá tem o molho de chave, tem dois caba Não pode pegar, só pode pegar tipo Primeira já morre, né? Bora ver aqui Pode fazer E aí E aí E aí E aí E aí Eu tô no meu corpo Uma forceira no meu corpo Passa Ah! Bora lá gente, se a gente correr eles vão pegar? Pra cá tem o que? Alguma coisa né? Pra cá tem aquele bagulho lá que com a chave dá pra pegar Tem que atravessar, bora lá Não brinca Ah, tem que ver qual é ainda? Meu deus Tem que ver qual é Tem que ver... pegou a nossa perfumes ela ela parou Boa! Ai, qual é essa? E agora? E agora, José? O gás acabou! Vamos lá, Ashley! Vamos lá! Love your body! Wow! Leon! Ashley! Você está bem? Espera! Eu vou pensar em alguma coisa! Boa! Abuso! 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 Vamos lá! Nota do bibliotecário O emblema A chave para sair desse lugar maldito É o emblema da família La Salazar Para encontrá-lo, deve me arriscar no local Onde aquelas armaduras ameaçadas... amaldiçoadas Espero o Malsoel Subterrâneo Tá! Eu não li o resto Subterrâneo O Senhor Misericordioso Ó Senhor Misericordioso Coloque sua justiça virtuosa Sobre o usurpador impio O monstro maníaco Amon Salazar E que sua luz azul Abençoada proteja seu servo Eternamente fiel A luz azul que no caso é essa luz que ela está usando agora No momento Opa! Travou! Muito obrigado! Aqui tá faltando o que? Pra que serve esse buraco? Nossa! Pergunta só do buraco aqui perdi-me não Que nossa! Você vai... Você vai... Você vai descobrir! Nossa, mano! Cheio de canto que vai pegar item aqui Ó! Bilhete escrito com pressa 11 horas e quatro... Ah! O relógio, né? 11 horas e quatro minutos 11 horas e quatro minutos 11 horas e quatro minutos Talvez o que, irmão? Esse aí mesmo Ó lá ela Da asa, cadê da asa? Acho que eu não tenho na asa Acho que é outro tipo de... É não Quem é? Uma safira Mausoléu 11 e quatro No caso aqui é meia-noite 11 Boa! 12 e quatro! 12 e quatro! 12 e quatro Isso! Acho que já! Não, acho que pareci Bora lá minha filha Não! Não! Tchau! Devagar, fique com calma. Ah, você ia atacar, né, boy? Muito obrigado. Nossa, os cabos estão aqui. Passa! 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 É pra eu voltar, né? Era 11h04, eu peguei o horário do relógio. Não olha pra trás! Não olha! Não olha mesmo não, vai mal. Nossa, ai, boa! 11 e 4, bora lá. Pô, Ashley, você tá descendo, Ashley. Ashley, você vai pro Fern, mano, mas você não vai ficar perto do Leon, mano. O que você tá pensando, velho? Oh, meu Deus. Eu acho que eu sei o que a Axa vai fazer, ela vai pegar aqueles itens lá. Acho que vai ter aquele puzzle lá do quadradinho que eu nunca passo de primeira. Ele não sei quantas vezes o Resident Evil 4 é o... Vai, vai! Ai, graças a Deus. Eu cansei, Jack Maduro. Eu não acabei de falar que eu cansei. Exatamente! Você falou que cansou do nada pra eles uns 10. Ou mais, velho. A próxima vez você diz que tá, tipo, você tá afim demais na armadura. Oh, boy. Ai, bora lá. Ai, bora lá. Vem pra trás! Não! Eu acabei de falar disso. Eu não acabei de falar que eu cansei. Sim, você falou. Que saco! Sai pra trás! Que saco! Meu Zing? Não! Ninguém é zen não! Fica de boa! Ó! Ó! Esse aqui é redondo! Outro travou! É redondo! Esse aqui é o minguante! Acabou-se! Pegou-se ali! Ó! Se fazer é fácil! Meu Deus do céu! Só porque eu vou fazer que eu faço uma apareção difícil! Olha! Tá ele! Agora vai beijar o seu namorado! Não! Não! Não apaga! De novo? Ai! Chega disso! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Corre! Agora! Sejam bons cavaleiros! E fiquem baratinhos! Tem que passar de um... Tem que passar de um... Ó! Ó! Parou hein! Agora! Agora! Agora vai ser sem cheat agora! Mano! Tem que passar sem cheat agora! Meu Deus do céu! Pera aí! E... Aiê, aiê! Boa aí! Tchau. 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 Tô com uma dúvida. Pra onde mesmo? E aí E aí vai ser difícil em Leon! Ashley, você está bem? Estou. Me dá um segundo, eu te tiro daí. E aí, tenta isso. Consegue descer? Eu te pego. Acho que sim. Ashley! Nossa, eu perdoe o cuzão aí. Ih, lascou-se. Pior que o guião não erra, né, mano? Que isso, não fale isso. Vai pro YouTube, pode falar palavrão. Cara, muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá like, comenta, compartilha, se inscreve. E sempre a gente está fazendo vídeo aí, então se porventura você, com certeza, uma ou duas pessoas que quiser assistir, no caso, tiveram assistindo isso, muito obrigado mesmo aí, muito obrigado mesmo, entendeu? Eu espero que no futuro eu faça mais vídeos com mais qualidade, tudo mais. Eu sei que se a qualidade dos vídeos não estão muito boas, né? Mas, eu espero que eu possa melhorar com o tempo, né? Muito obrigado, se você gostou, né? Não deixa de comentar o que você achou, se tem algum erro, se eu posso, quiser dar uma opinião. Está sempre aqui escutando, tá? Muito obrigado mesmo a todos e falou.